A cantora Rita Lee, de 73 anos, já está fazendo um tratamento contra um câncer no pulmão e a Maria Carolina Paz conta pra gente se a Rita Lee já foi pra casa. Maria Carolina, bom dia. Exatamente, bom dia pra vocês, a todos que nos acompanham aqui no Fala Brasil. Rita Lee foi diagnosticada enquanto fazia um check-up, exames de rotina em um hospital na Zona Sul de São Paulo com um tumor no pulmão esquerdo. Ela vai passar por sessões de imuno e radioterapia, está sendo assistida por uma equipe médica, mas já está em casa. Nas redes sociais ela agradeceu o carinho dos fãs, ela tem mais de 50 anos de carreira, é uma das pioneiras aí do rock brasileiro, realmente uma estrela da nossa música e disse que vai lançar uma nova música ao lado do marido Roberto de Carvalho. Mariana Sérgio.